Agora sim! Agora foi. Boa noite, boa noite, gente. Não é um streaming de jogabilidade, senão vai problemas técnicos. Desculpa minha dessa vez, mas... Às vezes eu esqueci de ligar a interface, porque no outro apartamento a gente... Assim, a interface ficava ligada 24 horas, então a gente só sentava e fazia as coisas. Aqui a gente tá desligando... Foi ela que da vez que desligou, ela queimou. Não, foi uma outra. Foi a nossa primeira mesa de som, que era um mixer. Ele ficou o primeiro apartamento de jogabilidade inteiro com ela ligada. Tipo, os dois anos dela ligada. Quando a gente mudou pro segundo jogo... Pro segundo jogo Able Casa... Vamos lá, acho que um ano, um tempo assim, lá... Tipo, foda-se, não quero mais. Se eles nunca me desligaram, não quero mais funcionar também. Ela morreu. É... É igual meu celular velho. Quando eu cliquei pra ele desligar, eu sempre carregava pra me desligar. Eu acho que ela morreu quando eu... Eu pensei assim, gente, eu acho que não tá certo deixar ligado sempre. Pode não gastar muita luz, mas eu acho que estraga, né? Vamos começar a desligar? Aí morreu. Eu acho que ela falou, não. Agora que eu sei o mundo do desligado, eu nunca mais irei ligar. E foi assim. É... Mas, gente, então... Hoje nós estamos aqui para fazer, enfim, o sorteio dos board games... Que a gente falou que ia fazer, né? Que a SUS, a nossa gatinha, ficou doente há um mês atrás. E a gente fez uma vaquinha, não pelo site vaquinha, mas uma vaquinha no contexto de juntar dinheiro de pessoas solistas. Para arcar com os custos médicos dela. E, para quem não sabe, o fim da história, infelizmente, ela veio a falecer. Ela não conseguiu se recuperar da situação que ela estava. Mas a gente só conseguiu dar essa chance para ela, graças a todo mundo que ajudou. Porque os custos médicos estavam ridículos. E a gente estava naquela situação de... Ok, gente, o dinheiro acabou. A gente não tem como manter a gata internada. Porque ela ficou, tipo, basicamente quase um mês. Foi, tipo, cinco dias, eu acho. Internada. E, para quem tem animal, sabe que... É ridículo. Custo veterinário é absurdo. E, nesses cinco dias, a gente transferiu a lei de veterinário quatro vezes. Sempre procurar uma opção mais em conta. Na verdade, os dois primeiros foram por problemas técnicos do veterinário. Os dois últimos foram mais em conta do tratamento. Porque a gente sabia que ela ia ter uma internação bem longa. Porque tinha uma previsão aí de mais umas... Então, a gente precisava de um lugar que desse conta. Sim. Mas, felizmente, vocês foram... Como que eu posso dizer? Bondosos, talvez. Demais com a gente. E a gente conseguiu arcar com os custos da SUS. E sobrou dinheiro. Como... Devolver tudo seria estranho, não sei. A gente provavelmente não conseguiria contato com todas as pessoas. Ver que cada um... Ia fazer e tal. Então, a gente pensou. Como a gente fez essa vaquinha no intuito de ajudar uma gatinha. E as pessoas ajudaram pra esse intuito. A gente decidiu. No caso, nós dois. Aí, outra ali. Decidimos que a gente iria doar o resto do dinheiro que sobrou. A gente não ficou com absolutamente nada do dinheiro. A gente pagou os custos médicos e doou o resto. Pra uma ONG, que é a Ajude um Gatinho. Adote um Gatinho. Adote um Gatinho. A Ajude um Gatinho foi a gente. É. Adote um Gatinho. E... Porque foi uma ONG que ajudou a gente a encontrar hospitais pra SUS. E a veterinária que sempre fez o acompanhamento da SUS trabalha na ONG, né? Então, ela que Deus corre pra gente. Sim. E é até interessante de que ao longo desse mês a gente foi descobrindo que outros veterinários ouviram a história da SUS, porque como era um caso meio diferente, eu acho, fora do habitual de muitos veterinários, teve muita conversa entre a comunidade de veterinários perguntando tipo, o que poderia ser feito, né? E tal. Então, a gente ouviu de outros veterinários que ouviram a história da SUS por conta disso ou de gente que frequenta outros veterinários e ouviu desses outros veterinários que ouviram essa história, por exemplo. Então, foi um caso que eu achei interessante de ter repercutido dessa forma, né? Das pessoas terem discutido o caso dela. Dentro da comunidade de veterinária médico, né? De gatos. Foi um caso aí que fez um barulho. Sim. E na comunidade canábica também, né? Porque a SUS, ela fazia uso de cannabis medicinal, porque ela tinha epilepsia. E vários médicos veterinários, né? Que são especializados nisso também fizeram uma força-tarefa aí pra tentar descobrir um protocolo pra seguir. Porque quando você faz uso do cannabis, tem medicações que você deve ou não tomar junto, né? Então, fez um barulho aí na comunidade também. Sim. E... Bom, é isso. O resumo do porquê nós estamos aqui é isso. E assim, se alguém quiser ver os recibos médicos, a gente tem. Se quiser saber pra onde foi esse dinheiro, né? Porque a última coisa que a gente faria na vida seria lucrar a partir da morte de uma das nossas gatas. E se você entrar no site da ONG, você pode ir no prestação de contas. E lá vai ter, acho que dia 1º de setembro que caiu a doação lá. Então, vai estar em memória da SUS. Então, dá pra checar lá que a doação foi feita. Então, se quiserem ver as coisas médicas, a gente também tem. O banco tá cortando a voz, eu só... Às vezes, né? Tira e põe, resolve. E sim, os dois primeiros veterinários que a SUS passou, que eram os mais próximos daqui, né? Porque como ela tava em uma convulsão que não parava, tinha que ser próximo. Os dois erraram. Os dois fizeram uso de muita medicação. Trataram meio que como um cachorro. E pra gato, né? Acaba sendo uma sobrecarga de remédio muito grande. Eles não estavam preparados pra tratar a epilepsia. Né? Então, foi erro dos dois primeiros veterinários. É, porque o que veio casar o óbito dela foi falência renal, basicamente, né? Foi o excesso de medicação nos dois primeiros veterinários. Exato, porque... Eles basicamente não sabiam o que fazer. Tacaram remédio. É, e no desespero, né? Porque é uma situação desesperadora mesmo, de você ver um animal convulsionando por uma hora e não para. Tocharam remédio nela. Ela era uma gatinha muito pequenininha. E deram remédio em nível de cachorro, né? Que é um animal maior. Sim. E, né? Depois que a situação foi controlada, perdeu-se o controle dos rins dela, porque eles nunca mais se recuperaram. Do fígado. É, do fígado. Desculpa. Do fígado. É, não foi gardenal. Foram outros remédios, que eu não vou lembrar o nome agora, que eles deram. Eles também deram o gardenal. Deram, sim. A gente pediu para não dar e eles deram. Uma loucura. Mas a gente, quando a Thalissa fez o post pedindo ajuda, a gente não tinha discutido exatamente o que a gente queria sortear. A gente estava meio que num monte de desespero, assim. Porque o plano inicial era a gente vai arcar com os custos e depois a gente faz uma vaquinha para tentar reaver esses custos. Só que chegou um ponto, que nem eu falei no começo, que o dinheiro acabou. Dois dias lá já foi, tipo, os dois cartões estourados. Não tinha mais o que fazer. Não, teve um dia que foi o quê? Foi, sei lá, dois, três mil reais em um dia. Assim. Aí a gente acabou fazendo no desespero, assim, a vaquinha, porque a gente não teria como manter ela mais nos hospitais. Não teria como a gente fazer isso de, ah, não, depois que ela voltar para casa, a gente faz uma vaquinha, a gente faz os valores, passa tudo certinho para as pessoas, a gente faz uma lista de jogos. E meio que não deu para fazer isso. Mas aí, ao longo desses dias, a Thalissa foi arrumando certinho as listas com os nomes das pessoas. E a maneira que a Thalissa fez foi, para cada um real que a pessoa doou, ela ganhou um número nessa lista de sorteio que a gente vai colocar. E ela acabou, se teve alguns centavos, acabou arredondando a grande maioria para mais. É, por exemplo, teve uma pessoa que doou 63 centavos, que eu considerei como um real. Porque, poxa, a pessoa provavelmente só tinha aquilo na conta e ainda doou, sabe? Eu achei que emocionada. Aí eu falei, ah, arredondado dá para um real. E é como eu fiz isso com ele, eu arredondei todo mundo que deu centavos também para um real. Se alguém ainda quiser tirar o nome da lista, caso for sorteado, a gente se considera. É, dá um toque no chat. Porque depois que rolar o sorteio, se alguém ver isso no VOD depois, ou ver o nome depois quando a gente divulgar os nomes. Porque a gente, ó, sobre divulgar os nomes, a gente não colocou o nome inteiro das pessoas no Excel que vai aparecer na planilha. Que eu vou passar bem rapidinho por ela, que eu não quero falar valor que as pessoas doaram. Eu não quero falar o nome inteiro das pessoas. Eu não quero mostrar, divulgar essa intimidade das pessoas assim, sabe? Eu acho meio sem graça fazer isso. Elegante. Então, eu vou passar brevemente aqui a planilha só para mostrar que existe a planilha, os números estão aqui, as pessoas estão aqui e tudo mais. Mas eu não quero focar muito em quantos números cada pessoa tem, esse tipo de coisa, que eu não quero divulgar os valores exatos que as pessoas doaram. Mas então, a gente vai basicamente pegar os números. Eu até posso fazer isso aqui agora, já. Está aqui a planilhinha do Excel. A gente começa aqui com o Adriano Soares, que está aí no chat. Obrigado, Adriano Soares, pela ajuda. E a gente tem, no total, 14.320 números. E está disposto dessa maneira o nome da pessoa várias vezes, porque foi a maneira que a televisão achou mais prática de organizar para ela. Eu tentei botar por, tipo, número tal até número tal, mas descobri que eu não sei matemática. Então, toda hora estava dando erro. Não estava batendo, né, certinho. É, por isso que demorou até para fazer. Eu fiquei, putz, mas aí se eu errava um número, aí eu tinha que achar onde estava o erro e aí fazer tudo de novo e matemática no meu forte. Então, se eu repetisse, eu consigo, né, pegar, selecionar tudo e o Excel já conta para mim, então não teria erro. E assim também não dispõe exatamente quanto que a pessoa doou. Tipo, fica só um nome corrido e você não vai saber exatamente. Exato, e não tem nenhum nome inteiro aqui. Aí eu queria passar só um pouquinho para as pessoas verem. É que existe a lista? Vamos correr um pouquinho, porque às vezes tem a pessoa lá... De conta! Me conta! É, era... Essa que eu falei que acho que é conta LTDA. Eu não sei se é uma conta empresarial. Ah, ok, ok. Mas eu tenho todos os nomes, tipo, incompletos e tal, porque eu puxei do meu extrato do banco, de todo mundo que doou, então eu tenho CPF e tudo mais. Dá para... Beijo, Luiz Ramiro. Dá para confirmar se a pessoa é aquela mesma, mas... Porque tem muitos nomes que são muito parecidos, né? E a gente vê certinho quem foi. E eu vou acionar todos os vencedores pelo Pix. Eu vou enviar uns centavinhos no Pix para mandar mensagem para a pessoa saber que ganhou, caso ela não esteja presente no chat ou nas redes sociais, porque muita gente compartilhou também e meio que a gente perdeu o controle de para onde foi, né? Os posts e tal. Porque no Instagram o pessoal compartilhou também, teve no Twitter. E amigos de amigos doaram, então a gente vai tentar achar. Eu só não vou procurar o seu nome específico aqui, Rairo. para talvez não entregar muita informação para as pessoas, não sei. Mas eu juro que está tudo certinho. Eu conferi essa lista muitas vezes. Não tadinha. A Thalissa passou muita ansiedade esses dias, porque ela estava muito ansiosa de... Nossa, eu prometi que ia fazer o sorteio para as pessoas, a gente precisa resolver isso logo. Só que a vida não para. Então, coisas acontecem ainda. Então, essa é a lista. A gente pegou basicamente o primeiro site de sorteio que apareceu, a gente colocou todos os números aqui. Então, 14.320. E a gente vai sortear... Assim, eu peço desculpa às pessoas que... Eu acho que a grande maioria das pessoas ajudaram por ajudar. O board game vai ser um presente, um bônus. É que a pessoa vai receber. Eu peço desculpa, porque... A gente não vai sortear tipo Gloomhaven, sabe? Desculpa. Não vai fazer isso. Mas a gente tinha alguns jogos que a gente já estava separado, que a gente queria vender eles. Então, a gente pensou... Em vez de vender, a gente sorteia para as pessoas. Nada mais justo. Inclusive, que é mais de um board game. Como teve muita participação, né? A gente achou... Não vai sortear um. Sorteia vários, né? Sim. E a gente separou seis jogos. A gente vai sortear esses seis jogos. O frete vai ficar por nossa conta. A gente não vai cobrar o frete de ninguém. E não vai nem sair do dinheiro da SUS também, porque não existe mais esse dinheiro. A gente já doou esse dinheiro. Exato. E só um adendo. Na lista tem tipo o Corra, tem a Clarice. Porque eles doaram e eu... Joguei no Twitter. Quem quiser que tire o nome, avisa. Nenhum dos dois avisaram. Então, eles estão participando. Porque a SUS era a minha e do SUS. E eles não tem nada a ver, né? Tipo, o Rafa jogou lá no Twitter. Tipo, ah, eu não tô na lista. Você me tirou. Até porque ele esqueceu de enviar. E foi fazer o Pix e esqueceu de confirmar. E falar que eu tirei ele da lista. O Rafa não tá participando porque não doou. Fica aí. Não vem me culpar. Então, é isso. Sem mais delongas, porque... Né? Já falamos o suficiente sobre... O que deveria ser dito. Mas vamos lá, então. Acho que é só clicar aqui, né? Tem contagem regressiva. Tem. Aê! Ah, tá que susto. Achei que já tava no zero. Não tem contagem. Não é um patrocinio sorteador.com.br. Ah, regra do sorteio. Ah, a gente só vai sortear um jogo por pessoa. Um jogo por pessoa. Então, a pessoa que for sorteada agora, a gente vai deletar da lista. Ah, o jogo antes, é verdade. Antes de ver o nome da pessoa, então... A gente tem uma pilha de jogos. Eu vou pegar na ordem que tá na pilha, tá? Não sei se dá pra ver. Se eu colocar aqui, dá pra ver. Tem uma pilha de jogos aqui. Inclusive, o primeiro jogo, que é o Matrioska, ele... Você não encontra ele mais pra comprar. Ele tá fora de estoque. Então, é um jogo raro. Vou pegar a câmera. Deixa eu mostrar. É, então... O primeiro joguinho vai ser o Matrioska. Ele tá fora de estoque, então ele... Você não encontra mais ele por aí. A Fun Games... A Fun Box... Ela nem existe mais. Trocou de nome, acho que umas duas vezes ele lançando esse jogo já. Sim. E foi um dos primeiros card games que eu comprei, eu acho. Logo que a gente começou a colecionar... Eu comprei no lançamento... Antes da gente namorada, você já tinha ele. É, foi no evento de anime que eu passei, tava lançando e eu comprei. Ele é lindo. As cartas são lindas. Porque a nossa coleção, ela começou... Antes da gente começar a namorar, porque eu... Eu já tinha alguns jogos, a Thalys tinha alguns jogos. Aí, quando a gente começou a namorar, a gente juntou tudo e falou... Nossa, tem, tipo, uns 30, 40 jogos aqui já. Que loucura. Mas é. Então, o primeiro sorteado do dia foi o número 11.337, que representa... Eu posso dar um CTRL F? Como é que faz aqui? Vai aí, desce. 11.337. Foi Alex Silva. Pra um Alex Silva é um nome muito comum. Seria bom ter um nome completo. Obrigado, Gaio Lowback, pelos 33 meses. Obrigado mesmo, viu? Tá embaixo... Alex A. Gonçalves Silva. Alex A. Gonçalves Silva. Você foi o ganhador do Matrioshka. É... Sim, eu ia falar exatamente isso agora, antes que a gente esqueça. As pessoas estão... Pera aí, só um segundo, gente. Só pra eu puxar no meu drive, nas minhas coisas aqui. Pra abrir um bloco de notas. Pera aí, se foi 11.337 ou 1.337... Não, não... Coisa... É, 11.337... É, deixa eu botar aqui pra coisa. É 11.337, que é 11.337, certinho. Tá? Obrigado ter o JRD pelos 42 meses. Meu Deus. Não vale muito tempo. Obrigada. Quase 4 aninhos aí com a gente. Muito obrigado. Ah, tá cortando o número. Ué, mas... O feed tá aparecendo. No... No site do sorteio? Pois não. Ué, gente. Tá cortando na planilha. É que pra gente tá aparecendo... Tá aparecendo certinho. Quando a gente olha aqui no OBS. Então, é o número da célula. É o número que a gente tá se referindo ao número da célula mesmo. Desculpa, gente. Desculpa se não tinha sido claro antes. Mas é o número da célula ali. Aqui. E aqui que a gente tá olhando. Tá cortando. O número da célula tem completo. Você tem que me arrastar um pouco? Peraí. Eu fiz caquinha. Ô, meu Deus do céu. Eu não tenho o que crescer aqui pro lado. Aí, falaram que... Foi? Tá funcionando? Claro que tá bom. Eu tô mexendo na coisa errada aqui. Ô, meu Deus. Cara de... Gato, meu... Aqui tá tampando ainda? Então vai ficar um pedacinho preto ali mesmo. Não tem problema. Abri um negocinho pra escrever o nome das pessoas. Eu só veio aqui. Ok. Deleta o... Seleciona tudo. Deleta. Mostrar pras pessoas isso. Aí a gente vai tirar o nome. Pra não repetir o nome da pessoa, a gente vai... Se bem que eu acho que é mais fácil só ressortir a célula de novo. E a gente vai ter que ajustar o número no sorteio também. Sim, então... Aqui, ó. Sortear sem repetir o resultado. Não, sim. É porque ele tem vários números, né? Não sei se não foi isso aí. Mas a gente... Ó, lembrando. Alex Silva já foi. Tá. Não pode mais. Então o próximo jogo é o... Three Tears for Masters. Esse também tá fora de estoque. Ele também foi um dos primeiros que eu comprei. Porque a arte me lembrou muito Patapom. E eu amava Patapom. Sim. Foi um dos primeiros jogos que a gente jogou, eu acho. Ele é muito bonitinho. Ele é um jogo de cartas de fudeus amiguinhos. Você nem mostrou o outro, né? É, eu acabei não mostrando as cartinhas. Aí que você falou do Patapom, eu peguei pra... Ele é lindo, a arte. Pra mostrar os bichinhos. É que você faz uma pilha de goblinzinhos. Aí você tá tentando fazer uma pilha boa, enquanto fode a pilha dos outros. Obrigado, bonde do mal, pelos 14 meses. Muito obrigado. Muito obrigado. Jogo de perder, amigo. A gente tem muitos desses. Muitos. A gente gosta de... De jogo de criar briga. Então, vamos lá. A salvar esse resultado. O que que isso faz? Ah. Ok. A gente já salvou do nosso lado, então... Ah, não. Essa porra vem pra cá de novo. Achei que a gente ia começar direto. Vamos lá. Próximo sorteio, então, pro... 3 Tears for Master. 3 Tears for Master. Não tem nenhum barulho aqui. Meu Deus, ah... RAPAIS! Este é meu patrão! 1300. Redondinho, bonito. 1300. Vamos ver qual é a pessoa do 1300. É o Heitor Passeri. Acho que é um nome diferente o suficiente, que a gente não precisa falar o nome inteiro. Sim. Parabéns, Heitor Passeri. Você foi o vencedor de um 3 Tears for Master. As pessoas a gente vai tentar entrar em contato depois, tá gente? Como a gente... Como foi Pix, a gente às vezes não tem e-mail, não tem os contatos completos das pessoas, pra gente correr atrás das pessoas. Então, a gente vai depender um pouquinho que vocês corram atrás da gente. Mas a gente vai tweetar de tempo em tempo, lembrando se a pessoa sumir, a gente dá uma tweetada, né? Ou manda um Pix de volta pra pessoa, só pra mandar uma mensagem pelo Pix. Sei lá, a gente vai dar um jeito de entrar em contato com a casa da pessoa. Porque como sai um pouco da bolha, né? De jogabilidade, teve muita gente que apoiou, sendo, sei lá, a mãe da Thalissa compartilhou, sei lá, uma amiga dela ajudou, por exemplo. Uhum. Ela não vai ver isso aqui. Sim, as antigas tutoras da SUS também compartilharam. Isso. Então, tem algumas pessoas que a gente vai ter que dar uma corridinha atrás, pra mostrar pra pessoa que ela sequer ganhou. Mas a gente vai tentar fazer isso daí. É, então... Você salvou aí o nome da pessoa, amor? Eu salvei. Ok, então, Heitor Passeri, parabéns. Vamos para o terceiro jogo, que é o Warzoo. Que eu acho que também é um dos primeiros jogos da Galápagos. Acho que é mais fácil. Fazer isso aqui. Warzoo, que esse eu, particularmente, nunca joguei. Esse é da coleção da Thalissa também. Sim, foi um dos primeiros que eu comprei. Também foi em evento de anime, nos lançamentozinhos. Ah, e esse é um jogo brasileiro, é importante dizer. Jogo designado, jogo brasileiro, designado pelo Fel Barros. Fel Barros, pra quem não conhece do... Muita gente, imagino. Ele tá fazendo um jogo internacionalmente aí, agora. Olha aí. É... E se eu não me engano, é de dois. Dois... É dois a quatro. Dois a quatro. Dois a quatro. É, você pode fazer a chifazinha. Pra disputar. É aquele esquema, né? O jogo é de dois, mas se quiser, dá pra jogar de quatro pessoas. Eu fico perdido nas câmeras, gente. Desculpa, eu botei. É... Agora eu quero confirmar quais jogos ele fez mesmo. É o com o Elison? É. É o Barros BGG. Eu lembro que tinha uns jogos legais com o designer dele. Space Cantina é dele. O God for Arcade Game é dele, ó. É da Comun. Ele tá na Comun. Aqui. Que eu tava em dúvida entre duas empresas internacionais que ele trabalha, ele tá na Comun. Eu acho que ele trabalhou no... Pode vir. Eu acho que ele trabalhou, tipo, meio que de designer secundário e coisas do tipo. Ah, o Encantados é dele também. É... Em outros jogos da Comun. Eu acho que ele é um designer... Talvez não um designer principal de vários jogos da Comun, mas... Eu lembro de ter visto o nome dele no manual em outros jogos também. Não lembro se foi no Bloodborne. Talvez no Bloodborne. Então, vamos lá pro War... É... Warzoo. É só Warzoo. Eu ia falar World Warzoo, mas não. Obrigado, Kaioshiro, pelos 29 meses. Obrigada. Criamos por amor. Eles brigam pro instinto. O quê? Entendi. É que eu falei que a gente joga muito jogo de briga, talvez? É Comun, no caso. É Semun o nome da empresa. É que... Assim... Pra falar do nome dessa empresa, tem que ser que falar o nome da história dela. Assim, Semun aqui... Que muita gente pronuncia Comun, tipo de... Vamos, Comun? É... É uma... É uma abreviação de Cool Minis or Not. Minis legais ou não. Porque é o nome de um fórum que as pessoas compartilhavam as miniaturas que elas pintavam. Tipo, a minha pintura ficou legal ou não. De alguma forma, o pessoal que criou esse fórum, resolveu fazer uma publisher de board game. E hoje em dia é uma das maiores do mundo. É... Então vamos lá. Warzul. O mundo X-Files faz sentido pra cá. Doze mil e trinta e seis. Doze... Então eu acho que também é diferente o suficiente pra não precisar falar o nome completo. Então... Parabéns, Mariana. Pelo Warzul. Obrigado, Barbosa. Pelos... Pelos 15 meses. Muito obrigado. Obrigado, gente. De coração, viu? Obrigado. Obrigado. A gente não tem o som da casa própria aqui do peão. Mas eu devia ter pensado nisso. Eu devia ter pensado nisso. Parabéns, Mariana. Tá no começo da live aqui. Meus pesos. Sabe que é caro. Sim. Tá em zoo agora. A gente tá na metade. Na metade, eu acho. São só dez episódios pelo One Piece. E a gente já viu, acho que uns quatro, cinco. Eu acho que a gente vai pro cinco ou seis agora. Acho que é o seis. Obrigado, Sr. Talco, pelos trinta e cinco meses. Obrigado. Obrigado. Lindo é o senhor. Mas vamos lá. Agora esse jogo, ele tem um pouquinho de história. Talvez você aí que está assistindo o sorteio já viu esse jogo no jogabilidade antes. Na verdade, os próximos dois que a gente vai sortear não eram jogos que a gente planejava sortear no começo. Mas a gente pensou. Tipo, poxa, a gente já ensinou eles, né? Em streaming. Vamos sortear. Tem um jogo que, pelo menos, que... Que foi um jogo que a gente já jogou. Esse, especificamente, o Little Town. Não confundir com Little Towns. É que tem o Tiny Towns. É Tiny Towns? Ok. Esse é o Little Town. A gente vivia confundindo esses jogos. Sim. É um work placement meio que introdutório, digamos assim. Que a gente jogou com o André Clarice. Jogou nós quatro em live. Então, já tem vídeo da gente no Jogabilidade TV ensinando a jogar e a gente jogando. Se vocês quiserem lá conferir por curiosidade ou... Se quiserem aprender. Ou quiser aprender o jogo, exato. Já tem o nosso vídeo lá. E eu acho que seria legal a gente doar um dos jogos que a gente jogou em live pras pessoas. E o próximo jogo, Paper Town, também é a mesma coisa. E tal, tal. Olha que coisa. Então, o jogo da vez é o Little Town. Vamos ver. Obrigado. Nasceu. Obrigado, Roxal. Pelos nove meses. Nasceu. Obrigado. Vamos lá. 14.008 Só o número alto, né? 14.008 Tá só o número alto. 14.008 Guilherme Junqueira. Esse talvez precisa do nome completo. Vamos ver certinho. 14.008 Não tô errando. 14.008 É, Guilherme Henrique Rafael Junqueira de Barros. Nossa, é dos vários nomes... Composto, né? Incrível. Guilherme Henrique... Henrique Rafael. Guilherme Henrique Rafael. Junqueira. Eu sou eu dando nome pros filhos. Eu sou a pessoa mais decisiva. É, então parabéns Guilherme Henrique Rafael Junqueira. De Barros. De Barros. É, você foi o vencedor de um Little Town. Que é divertido. É muito divertido ele. Acho que o único jogo da que a gente sorte hoje que eu não joguei foi o azul. É... O quinto e penúltimo jogo do dia... Sempre confundo a esquerda e a direita. É o Paper Town. Foi o único jogo que a gente jogou na salinha. Ao vivo. Caraca, foi. A gente fez uma live pra... Testar a sala de board games. Exato. E a gente foi basicamente expulso do apartamento logo em seguida. Porque a gente na época não sabia que a gente ia sair de lá. Então a gente não teria nem testado, né? Não teria nem estreado a salinha. Mas... Paper Town. De novo. Se você quer conhecer o jogo. Seja por curiosidade. Seja por que acabou ganhando o jogo. No Jogabilidade TV. Se você procurar Paper Town ou Jogabilidade no YouTube. Pra onde vai aparecer já o vídeo. A gente fez uma live. No caso, foi só eu e a Thalissa. Nesse jogo. Que a gente ensinou e jogou o jogo. Na salinha que a gente levou um ano, mais de um ano pra montar. A gente fez uma live de lá. Era tão bonita. Pois é. E morreu. Mas agora ela está viva aqui. De alguma forma. Em tudo isso aqui. Essa mesa era de lá, né? Aquela de lá. O neon era de lá. O tapete que a gente está em cima era de lá. O tijolinho. Exato, exato. Mas vamos lá. É assim que tem que fazer. Obrigado. Cavalo. Olha. Olha. Saiu. Pois é. Falou, falou. Trezentos e oitenta. Pô, meu Deus do céu. Trezentos e oitenta foi o Eric Urakawa. Eric. Desculpa. Eric Urakawa. Outro nome que eu acho que a gente não precisa falar por completo aqui. Que eu acho que já é diferente o suficiente também. Olha só. Quem estava em cima era o Sage. Era? É. Olha aí, ó. O Rairo falou. A Erika. Você conhece a Erika, Rairo? Se você conhecer ela, avisa ela, por favor. Falta de entrar em contato com a gente. Eu queria que ganhasse alguém que está aqui na live. Sim, eu também queria. Vou começar a doar vários board games até. Ah, não. Ok, Rairo. É Rica. Rica Perrone. Então, parabéns, Erika. Você foi a vencedora do Paper Town. E o último joguinho do dia. Antes disso, obrigado Lacey Juju pelos 14 meses. Obrigado. Obrigado. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo, eu devia ter falado no começo, é, apesar da gente estar usando o canal do Jogabilidade para fazer sorteio, esse sorteio não é do Jogabilidade. Sim. Por isso que eu falei que a Clarice está concorrendo, o Korra está concorrendo, porque a Suza era uma gata minha e do Sushi, né? Exato. E o sorteio também não é atrelado à Jogabilidade. Qualquer problema de gerência do sorteio e da vaquinha, todo esse tipo de coisa não tem nada a ver com Jogabilidade. Jogabilidade é coisa nossa. Só para deixar claro. Tanto que a gente nem tweetou do tweet do Jogabilidade, do Twitter do Jogabilidade, porque não é um projeto do Jogabilidade. A gente fez aqui mais porque é onde vai ter mais visibilidade do pessoal que doou, porque a gente sabe que a maioria é ouvinte, né? E alcançar mais do que eu fazer, sei lá, no meu Insta. Vamos lá, então. O próximo joguinho é o Scarabia, que é um joguinho de poliômino. Para quem não conhece, poliômino é um termo no qual se encaixam as peças de Tetris. As peças de Tetris chamam Tetramino e esse Mino no final de poliômino. Ah, tem o Nautilus. Tem o Nautilus? Ah, tem o Nautilus, de fato. Vem daí. O poli de vários, né? Ômino. É um dos generos que a gente mais gosta de board game. É muito gostosinho. Eu acho que passou a moda um pouco, mas estava bem na moda. Quando a gente começou a coleção, talvez, assim, estava bem em alta jogos desse tipo. Há uns anos atrás, tipo, ano passado, dois anos atrás, era Warren Wright. Agora eu não sei qual é a moda. Deve ter uma aí. É, a gente fez streaming de um jogo assim. O Paris. De la Cité de la Lumière. Que é ótimo. O Paris é ótimo. O ruim que eu acho que ele já esgotou também. Não tem mais dele em estoque no Brasil, eu acho. Mas o Paris, de la Cité de la Lumière. É... É ótimo. É um jogo só de dois jogadores que a gente jogou em live e é muito bom. É... É um escarabia. Nenhum desses nove tem na Bíblia. Assim, na Bíblia francesa, talvez. É... Vamos lá. Podcats? Muito obrigado. Mas eu tô puto com o Andrão. André, você fala merda. Nove mil cento e vinte e oito. Que é... Oito. Marcel Miller. Parabéns. Parabéns, Marcel. Palma, palma. Tava tocando até agora. Desculpa, gente. Eu esqueci que esse áudio tem tipo um minuto. Mas obrigado, Marcel Miller. Você foi o vencedor do Iscarabia. E você ganhou o Nautilus de presente junto. Como você pode ver aqui na capa. O Nautilus é seu agora. Entra em contato com o Lucas Nautilus. Ou com o Ricardo. Com o Ricardo. Pra pedir o Nautilus pra você. E é isso. Você salva o nome de todo mundo, amor? Qualquer coisa a gente confere no VOD. Na pior das hipóteses, isso tá sendo streamado. E é isso, gente. A live de hoje é basicamente isso. A gente não vai jogar nada ao vivo. Porque a gente não decidiu o setup ainda. A gente não vai jogar videogames nem nada. Era basicamente pra gente fazer o sorteio. Pra gente agradecer todas as pessoas que ajudaram a gente. Obrigado de coração, de verdade. Que a gente não conseguiria dar o suporte que a SUS precisava sem a ajuda de vocês. Vocês foram a nossa rede de suporte naquele momento. E não só conseguiram aguentar a nossa necessidade. Como a de vários outros gatinhos. Que com certeza serão ajudados pelo valor excedente. Então, muito obrigado de coração a todo mundo que ajudou, gente. Vocês são fadas demais. Eu não achava que a gente ia conseguir sequer cobrir tudo da SUS. Porque era um valor muito alto. E vocês conseguiram passar. A comunidade de jogabilidade não para de me surpreender nesse sentido. Eu lembro que no dia que eu falei que eu postei. Tipo, ah, vocês ajudariam? E eu não tinha nem confirmado nada. Já tinha gente que tinha o meu Pix que já tava mandando. Eu fiquei tipo, gente. E aí, quando começaram a pedir. Foi tipo a noite inteira subindo. E a gente tava tremendo, assim. Porque não só precisava cobrir os gastos. Como precisava dos próximos dias, né. E foi muito importante. Porque, como eu falei, a SUS, ela tinha, né. Um... Um... Não era um diagnóstico. Prognóstico? Eu não sei. Prognóstico. Eu não sei. Enfim, ela ia ficar muitos dias ainda. O quadro dela não tava bom. Então, ela precisava de muito suporte. Ela ficou na UTI, né. Então, ela precisava direto de oxigênio. Alguém cuidando 24 horas. Teve que pagar extra pra pessoa ficar ali 24 horas com ela. Então, tipo, foi... Foi foda, assim. Foi bem apertado. Sim. E... A gente conseguiu graças a... Graças a vocês. Que ajudaram a gente. Então, muito obrigado de novo. E obrigado por continuar apoiando a jogabilidade. Ao longo desses... Seis anos quase, eu acho. De campanha. 2015 até agora. Então, muito obrigado. É... Não, não. Sete anos, não. Espera. Seis, sete, oito, nove... Vinte... Vinte e um e dois... Nossa, vai fazer sete anos agora. Matemática não é nosso forte. Conta básica. Caralho. É verdade. Puta que pariu. Sete anos. Sete anos. Sobe um pouquinho o chat? Ah... Ah... Se tem um link... Ah, sim. Você saberia, amor? Eu não sei. Mas se você entrar no site da Adote um Gatinho, eles têm todo lá o esquema de doação. Porque você, além de... Tem Pix, tem cartão, tem várias coisas. Você tem que enviar o comprovante pra elas. Pra elas colocarem, né? No... Na... Na... Na fichamento do mês. Prestação de contas. Inclusive, você pode deixar do jeito que você quiser. Você pode colocar uma mensagem. Se você quer ajudar algum gatinho específico da ONG. É... Mas não precisa também ser só dessa ONG. Tipo, ela é uma das maiores, acho que aqui de São Paulo. Sim, é uma das três maiores, eu acho. Tipo, né? Sim. É... E assim... Mas o Álvaro, ele falou algo que eu acho que faz mais sentido. É... Que é... Ajudem ONGs locais. Exato. Tem muita ONG de gatinho por aí. Não só de gato, como de animais e mesmo, né? Para pessoas em situações de vulnerabilidade. Então, desde que você ajude alguma coisa, você já tá, né? Fazendo algo e sendo a diferença pra vida de alguém. É... Pra quem interessa, o Marvel mandou uma dica aí que as caminhões de jogabilidade estão com 50% de desconto. A gente nunca sabe quando entra essas promoções. Porque eles... A Chico aí faz a promoção, né? Tem que deixar na página inicial do computador pra todo dia conferir. Eu acho que teve uma ou outra só que eles avisaram a gente. Tipo, quando ia ter umas promoções longas, tipo, aniversário da loja, umas coisas assim. Eles falaram, ó, gente, vai ter um aniversário aí com... Mas eles quase nunca avisam a gente. Então, desculpa a gente não avisar também, que a gente às vezes nem sabe o que tá rolando. É... Sim, os ouvintes sempre avisam a gente. Porque a gente não fica entrando lá com frequência e aí a gente não sabe das promoções. É... Não, assim, acho que todo mês tem promoção, Fabrício. Acho que todo mês tem uma promoção com as nossas camisetas lá. É... Mas é isso, gente. Muito obrigado quem veio assistir. É muito obrigado a todo mundo que apoiou a SUS. Muito obrigado a todo mundo que apoia o Jogabilidade há quase sete anos. E obrigado não só a quem contribuiu financeiramente, né? Mas também a todo mundo que... Deu retweet, né? Deu retweet, mandou mensagem. Sim, a gente teve muito suporte emocional também das pessoas. Então, foi muito importante, né? Ser abraçado pela comunidade da forma que a gente... Sim. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Uma boa noite. Um bom final de semana. Uma boa noite. E até segunda-feira. Segunda-feira... É... Vai ser diferente, hein? Não vai ser vértice. O que vai ser segunda-feira? Não sei. Mas segunda-feira tem... Tem podcast ao vivo. É... Segunda-noite. Segunda-de-manhã provavelmente eu vou estar jogando Jogos Medíocres. Na manhã. E é isso, gente. Tchau, até a próxima. Gente, é... Recomendo algum canal pra dar... Dar raid, hein? É só isso. Manda o nome do canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho